Olá amigos do portal tvprefeito.com Eu estou ao lado da vereadora Gaete Ela agora foi reeleita, aconteceu seu terceiro mandato Gaete, parabéns, terceiro mandato, que alegria né Gaete É muito complicado, ainda mais nesse município É muito grande e para a mulher é inédito Está no terceiro mandato, já é difícil a eleição de mulheres Ainda mais conquistar o terceiro mandato Mas eu estou viva, consegui sobreviver ao tsunami Que foi muitos candidatos em cima de mim Você achou que a seleção foi a mais difícil que você disputou? A mais difícil, a mais difícil mesmo A seleção foi a mais difícil por quê Gaete? Por causa da quantidade de candidatos na sua região, na sua área? Muitos candidatos na minha área, nós tínhamos mais de 40 candidatos Gaete, e agora o segundo turno? Você estava com o Alexandre no segundo turno Essa fusão foi importante para a vitória do segundo turno do Alexandre Cardoso? Com certeza O 55, eu optei pelo Alexandre junto com o Dica Que é o melhor, a melhor proposta né Para Caxias, e Caxias tem que mudar Tem que mudar, botar uma pessoa nova com outros ideais Obrigado Gaete, parabéns e felicidade TV Prefeito.com Música 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 Música